Duas empresas atingem excelentes resultados com o mesmo modelo de negócio, mas logo em seguida algo estranho acontece. Uma delas prossegue crescendo, enquanto a outra simplesmente inicia uma queda sem fim, podendo chegar até a morte. Afinal, por que isso acontece e que passos são dados pela empresa em direção ao fracasso? Este é o assunto do vídeo de hoje. Pessoal, as inscrições para a minha imersão presencial em fusões e aquisições e valuation, que será realizada aqui em São Paulo nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, quinta, sexta, sábado e domingo, já estão encerradas. Você que se inscreveu e ainda está em contato com a minha equipe no processo de seleção, ainda será contactado para os resultados e orientações finais. Será um prazer imenso poder conhecê-los pessoalmente e trocarmos experiências durante esses 4 dias imersivos no estudo de valuation e fusões e aquisições. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Bem, vamos lá. Muitos que não me conhecem, às vezes assistem os meus conteúdos e podem pensar, esse cobor é muito pessimista, só vê o lado ruim das coisas. Bem, os coaches de finanças e investimentos que fazem muito sucesso por aqui são realmente otimistas. Aqueles que só mostram o lado bom de tudo, pois é isso que todos gostam de ouvir e provavelmente você também. E é esse otimismo inconsequente, neste mundo da fantasia, que vende e dá muito dinheiro para eles. Creio também que eles não sabem como identificar as fragilidades do que pregam, por isso, mesmo que queiram, não teriam conhecimentos para isso. Como esse não é o meu caso, sigo falando o que penso e o que está alinhado às minhas convicções e conhecimentos. A literatura das empresas de sucesso é vasta. Todos se vangloriam do que deu certo. Afinal, como já é sabido, a história é contada pelos vencedores. Mas em avaliação de empresas, se você realmente quer ter sucesso, tem que aprender a identificar os caminhos que tomam as empresas que fracassam. Lembre-se novamente da relação entre risco e retorno. Como disse há pouco, ficar míope olhando só as características do retorno vai deixá-lo cego para o risco, e é essa a receita da ruína. Se você souber avaliar e administrar o risco, não precisa se preocupar com o retorno. Ele será a consequência da sua análise. Recado dado, vamos ao que interessa. Segundo Jim Collins, autor de vários bestsellers do mundo corporativo, As empresas que fracassam, apesar de atingirem o sucesso, passam por cinco estágios em direção ao declínio. No primeiro, o sucesso desencadeia um excesso de confiança e as empresas excelentes se sentem protegidas por esse sucesso. Mesmo que seus líderes tomem decisões ruins ou se tornem indisciplinados, esse ímpeto acumulado pode levar a empresa adiante por algum tempo. O sucesso torna as pessoas arrogantes. Isso faz com que elas percam de vista os fatores básicos que verdadeiramente criaram o sucesso da empresa. Essa presunção faz com que elas não queiram saber em quais condições esses fatores deixam de funcionar. A sorte e o acaso desempenham um papel relevante em muitos resultados de sucesso. Os que deixam de reconhecer o papel da sorte, superestimando o próprio mérito, sucumbem ao excesso de confiança. Esse sentimento, somos demais, podemos fazer qualquer coisa, leva a empresa ao segundo estágio, a busca indisciplinada por mais. Mais escala, mais crescimento, mais tudo o que considerem constituir o sucesso. Nesse estágio, as empresas se desviam da criatividade disciplinada que as levaram à excelência e começam a promover incursões indisciplinadas em áreas nas quais não podem ser excelentes ou passam a crescer mais rapidamente do que é possível crescer com excelência. Crescer, além de sua capacidade de preencher suas posições mais importantes com as pessoas certas, é preparar o terreno para o fracasso. Esse estágio consolidado é a passagem para o próximo, o da negação de riscos e perigos. No terceiro estágio, os riscos aumentam e os sinais de alertas internos começam a se acumular. Mas como os resultados externos permanecem fortes, os líderes da empresa ignoram os dados perturbadores e sugerem que as dificuldades são temporárias ou cíclicas, ou não são tão ruins, e que não há nada fundamentalmente errado com a empresa. Eles negligenciam os dados negativos e enfatizam os positivos. As pessoas no poder começam a culpar os fatores externos pelas dificuldades, em vez de assumir a responsabilidade por elas. Quando os líderes começam a colocar a empresa em perigo, assumindo riscos descomunais, a vigorosa análise baseada em fatos que caracteriza as equipes de alto desempenho diminui ou desaparece por completo. Essa gestão negligente, frente às consequências desses riscos, encaminham a empresa diretamente ao estágio 4. Quando o acúmulo negativo das consequências dos riscos assumidos começam a pesar, a empresa inicia um abrupto declínio que é visível a todos. A empresa então se vê diante de um dilema. Recorre a uma rápida salvação, ou retoma a disciplina que produziu sucesso no passado. Essa luta desesperada pela salvação acaba levando a empresa para a via rápida. Salvações comuns incluem um líder visionário carismático, uma estratégia ousada, mas não comprovada, uma transformação radical, uma drástica revolução cultural, um novo produto que se espera ser campeão de vendas, uma aquisição agressiva para mudar o jogo, ou quaisquer outras soluções consideradas geniais. Você nunca verá um novo CEO com fama de salvador entrar em uma empresa em dificuldades e propor apenas o feijão com arroz. Afinal, ele é o iluminado, e os iluminados não podem fazer apenas o básico. Os resultados iniciais dessas ações dramáticas podem parecer positivos, mas não duram muito e levam a empresa para o quinto e último estágio, a entrega à irrelevância ou à morte. Quanto mais tempo a empresa permanecer no estágio 4, tentando repetidamente encontrar soluções geniais, suas chances de fracassar aumentam exponencialmente. As derrotas acumuladas e as tentativas dispendiosas desgastam a posição financeira da empresa. O moral das pessoas despenca até o ponto em que qualquer esperança de reconstruir o negócio desaparece. Em alguns casos, os líderes se limitam a vender as suas ações. Em outros, a empresa se atrofia até se tornar insignificante. E nos casos mais extremos, a empresa morre. Mas como a empresa pode escapar disso? Bem, a cada passo que ela dá nessa direção, como descrevi no conteúdo de hoje, mais difícil será. E posso dizer que é bem difícil ver uma empresa que entrou, sair dessa. Arrogância, presunção, indisciplina, excesso de confiança e como diria Taleb, iludido pelo acaso, é o caminho da ruína. Seja humilde e não atribua a si mesmo um sucesso que não dependeu apenas de você. E para você que é apenas investidor, como identificar essas empresas? Assista o vídeo novamente e não seja iludido apenas pelo sucesso. Há muitos sinais que as empresas dão de sua arrogância. Os mesmos sinais dados pelos coaches de finanças e investimentos quando te vendem apenas o que dará certo e não o que pode dar errado. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a ser um investidor melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.